E aí galera aqui quem vos fala o Hammur e bem vindos a mais um vídeo e hoje aqui eu vou tá fazendo uma coisa um pouco diferente né, vou tá refazendo um vídeo que eu acabei de lançar né Eu lancei no dia 18 do 10 um vídeo da build da Galvanized Fantasma Um vídeo onde eu mostrei uma build quase perfeita onde teve um erro que eu não senti porque eu nunca passei mas depois de analisar bem os comentários do pessoal eu decidi revisar não a minha gameplay mas a gameplay de outros jogadores E notei algumas diferenças na maneira de usar a Galvanized, ou melhor a Fantasma e por isso que eu nunca tinha passado por esse problema de munição Que foi o lance na build onde eu não abordei o mod que era extremamente importante É que eu jogo de maneira regular, eu atiro de maneira mais concentrada aqui e ali e tal, eu não gasto muita munição dessa arma, eu tenho esse costume de mirar e atirar Não sair atirando que nem um maluco com essa arma pelo menos E é por isso que eu nunca tinha problema de munição, não que minha munição acabasse mas que de fato ela ficava lá embaixo Uma vez eu fiquei 50 minutos na missão de Steel Path e ainda tinha munição ali, eu não senti problema de munição Mas provavelmente eu devo ter ficado com pouca munição e acabou que eu não fiquei sem em momento nenhum Então eu decidi refazer esse vídeo e trazer a build da maneira correta e agradecer aí ao Dragon Jeff por exemplo Teve um outro rapaz também que comentou falando sobre isso e a opinião de vocês importam muito E como o vídeo tinha acabado de ser lançado, esses comentários saíram e tudo mais Eu decidi repensar, porque afinal de contas eu realmente errei feio nessa build da arma Que pra mim, posso não ter tido problema, mas a maioria dos jogadores vão acabar tendo também Principalmente que nem todo mundo pega logo de cara os arcanos da fantasma maximizado Que ele dá o dobro de munição pra arma que tiver equipada Então é por isso que eu nunca tive problema, porque basicamente eu só comecei a jogar com essa arma depois dos arcanos Antes eu não jogava muito com ela Então acho que é por isso que eu nunca passei por esse programa de munição Enfim, vou estar aqui trazendo a build pra vocês Que é essa build aqui, a galvanizada Que ficou insanamente poderosa essa arma com essa build Ficou muito forte, eu foquei em muito dano de fogo Porque dano de fogo fica bem legal, a gente deixando ele em prioridade Porque ela vai estar, nossa eu falei prioridade quase igual a minha irmã Ela vai ficando em prioridade, ele vai ser o maior dano Então ele vai ser o que mais vai causar no inimigo O fogo é um elemento muito forte É que dá muito dano nos inimigos em geral Seja infestado ou grineiro Ou até mesmo qualquer um Eles vão tomar um dano de fogo legal Vocês também podem estar botando aí eletricidade Que não vai ficar ruim também Principalmente que a gente tem um modo de Elétrico aqui Cadê, 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 cadê É um modo elétrico também É primed Então também vai ser legal Funciona muito melhor ainda se você usar algum tipo de skill Que aproxima os inimigos Porque quanto mais próximos os inimigos uns dos outros Elétrico também vai arrebentar Isso também foi uma sugestão De um dos, do pessoal aí Que também comentou no vídeo lá que eu botei Mas assim Esse aqui já é meu óbvio elétrico, né Você pode colocar o elemento que você quiser aqui Mas fogo eu ainda acho mais dinâmico Para qualquer tipo de inimigo Mas eletricidade também ajuda muito, ok O maior erro foi no fato de eu ter falado besteira no vídeo Onde eu disse que não era importante botar um exiles Era algo meio que opcional Mas na verdade não é opcional É realmente interessante Você colocar o Primer de Shotgun Arma Munation Ou até mesmo Tá colocando aqui O Exilus do Vigilante Supais Que também quebra o galho Caso você não tenha o Primer de Shotgun Arma Munation Aí, ok? Então fica nesse esquema daqui E também nessa parte do mod de facção Caso você queira usar de maneira mais dinâmica Sem ficar trocando toda hora Você pode botar o Blazer aqui no lugar O Blazer também no lugar do mod de dano de facção Você vai ter não só mais dano de fogo Como também 60% a mais de dano em tudo Então essa daqui é uma build simples Interessante E bem focada aqui em chance de status Que não é muito, né? Ah, eu ia esquecendo Não é muito no dano principal Que a gente vai usar Principal aqui É o tiro primário É o principal que a gente vai usar Mas o secundário Também é legal Tem mais status também Que é 133% Ou seja Você pode estar aí Contra inimigos muito Mas muito poderosos mesmo No Steel Path da vida aí Sei lá Com 9.999 Você pode abrir aqui, ó Dando um tiro carregado E esses projeteizinhos Vão atingir os inimigos Deixando eles com muitos status diferentes Já que ele tem mais chances de status Pra daí você aproveitar o buff do Galvanized Sav E atacar os inimigos com Aquele dano bônus máximo, ok? Então vamos aqui Os inimigos não vão estar pausados Eu vou atacar eles de qualquer jeito aqui Vocês podem ver, ó Essa arma mesmo sem o buff Ela derrete Depois que você pega o primeiro Já era, fi, ó Não dura nada E ela é tipo a curva Nucor Ela pega vários inimigos Que estiverem próximos Um do outro aqui, ó Derrete, véi Uma rajadinha só Já é o suficiente Ó 35k o fogo chegou a dar de dano ali, ó Olha lá 111 Olha lá 137 Então, guys Essa arma é de fato A melhor shotgun Não só a melhor shotgun Como também uma das melhores armas Do jogo Ok? Essa arma aqui é muito poderosa Vou mostrar pra vocês agora Usando o tiro secundário Da maneira que eu falei Tipo, você usa algum skill De outro frame Pode ser a larva do Nidus Ou até mesmo O chicote da Cora Que você usa Juntou os inimigos A gente usa o negócio, ó Aplicou status em todo mundo Daí é só Finalizar derretendo eles Já que estão todos próximos Um dos outros Sobrou esse aqui Que ficou um pouquinho longe E morreu Então é isso aí, galera Esse aqui foi um vídeo pra corrigir, né Opa Ficou um ali ainda Pra corrigir o pequeno grande erro Que eu cometi no outro Agradecer a vocês, né Que dão essas opiniões Como eu falo A opinião de vocês É muito importante Mas de fato Depois de reanalisar Reestudar Ver a maneira que eu jogo E tals Eu notei que realmente Pra mim Não cheguei a ter problema Mas com certeza A maioria dos jogadores Teria um problema Com aquela build Que eu tinha mostrado Sem o Primed Shotgun Ammo Mutation Ok? Então é isso Lembrando A opinião de vocês aqui É importante Então deixem seus comentários Suggestões de builds E tudo mais Não se esqueçam A gente tá me acompanhando Lá na Twitch O link tá aí na tela Galera Conto com o apoio de vocês Por lá também E é isso Vou ficando por aqui Falou E até mais Fui!